O crime foi ali no bairro Nossa Senhora de Fátima, em São Gotardo, e a vítima, que estava de plantão na farmácia, relatou que o homem, o criminoso, de 50 anos de idade, ele entrou na farmácia, sacou uma faca e começou a fazer ameaças de morte, pedindo o dinheiro do caixa e fugiu do local a pé. E então, após rastreamentos e com o auxílio da própria vítima, que usou um carro particular para ajudar a localizar o criminoso, o criminoso, então, foi encontrado e com ele havia um montante de 870 reais que ele havia roubado da farmácia. E aí, o curioso é que durante o registro do boletim de ocorrência, ele precisou de atendimento médico, inclusive teve uma crise de asma, por isso a necessidade desse atendimento médico e até precisou ficar em observação médica.